O tricolor de coração, é o pequenininho Sobre o clube, tantas vezes campeão Vacina pela sua disciplina O Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve, salve! Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança, o vigor Unido e forte, pelo esporte Eu sou é tricolor Vence o Fluminense, usando a vida ao guia Branco é paz e harmonia Brilha com o sol da manhã Qual luz de refletor, salve o tricolor Brilha com o sol da manhã Qual luz de refletor, salve o tricolor Salve o querido pavilhão E você que quer o tricolor Fala galera do canal do Carribeiro, tudo bem com vocês? Eu estou muito nervoso, estou ansioso, estou com medo Hoje é o jogo mais importante da história do Fluminense Nos últimos 15 anos Fluminense vs Internacional, Copa Libertadores da América Maracanã Vou trazer tudo para vocês, já vai deixando seu like Tenho certeza que esse vlog vai ficar ótimo, ótimo, ótimo Me segue em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela E tem alguns avisos para vocês Um, vai ter corredor de fogo hoje, vou mostrar para vocês como vai ser tudo Experiência de torcedor mesmo Ia ter mosaico no setor leste Sendo que teve um forte vento, chuva aqui no Rio de Janeiro Infelizmente acabou estragando essa festa Mas a organizada do Fluminense é bravo Postou que vai ter alguma coisa Então, vamos que vamos Família, já estamos quase chegando aqui O corredor de fogo vai ter hoje E pela primeira vez eu vou ir de norte Não consegui setor sul Vou filmar tudo aí para vocês Já vai deixando o like Me seguindo em todas as redes sociais Vamos que vamos Família, já estamos aqui perto Esperando o ônibus chegar Hoje é guerra Hoje é guerra e não tem outra coisa Não tem outra palavra para demonstrar isso É guerra Eu morro só de coração Primeiro club, e o meu grande amor Na 밤 eu já te vou Vamos em nós, vamos ganhar Nós quatro clubes na kalete campeão Quando você me vai gritar Quando você me guia dolanca Eu vou cantar O eco, dois diventer De sakiraki bancada não é sofá Eu quero Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Fala galera, tamo dentro, tamo de norte hoje, vocês viram corredor de fogo, vamos filmar tudo agora, mosaico pra vocês. Vamos, 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 vamos Can we skip to the good part? Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos virar a vencer, vamos virar a vencer Vai amar, vai amar, vai amar Nos dedos a jogar, eu vou ficar Vou mudar a cabeça, nada me interessa Nos dedos a jogar, eu vou mudar Vou mudar a cabeça, nada me interessa André, na ganha Da, na ganha Doente Inter! Melhor momento do Fluminense no segundo tempo. Saiu o gol dos caras. 20 minutos no segundo tempo. 2-1 tem um Fluminense. Fluminense com a menos, Salvador Xavier. Em busca do empate agora. Tem que buscar o empate. Vamos lá! O olheiro e o cano esbarraram. O cano está no chão. 31 minutos. Muito difícil de marcar o pênaltinho. Vamos ver a frente. Estou aqui. 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 E dois minutos, a gente já cresce. Filho de jogo. Dois Fluminense. Dois internacionais. Fluminense com a menos desde o primeiro tempo. Vamos para o Sul em busca da grande final das perdiadoras. Conto com vocês para deixar seu like e escrever no canal. Bom resultado. Vamos falar. Contando como foi o jogo. Seguimos. Com a glória eterna. Valeu. Tchau. 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 Tchau.